Obrigado, obrigado, presidente. Presidente, ontem, eu e mais quatro deputados, deputado Zé Geraldo, Domingos Dutra, Giovanni Queiroz, estivemos lá em Serra Pelada acompanhando o movimento dos garimpeiros que querem seus direitos de volta e também o dinheiro que não está sendo repassado adequadamente e a partilha que está sendo contestada pela cooperativa, pelos garimpeiros, na verdade, com relação a Colosso. Mas eu quero, presidente, também neste momento aqui, pedir o apoio dos deputados e deputadas da Casa para instalarmos o mais breve possível a Frente Parlamentar em apoio aos Ciências Sem Fronteiras. É uma iniciativa de minha autoria, no sentido de que nós possamos ter aqui na Casa uma Frente Parlamentar para apoiar o Ciências Sem Fronteiras, mas para acompanhar também os nossos estudantes, os estudantes brasileiros que estão lá no exterior, pulsando, mas que às vezes passam por grandes dificuldades. E essa Frente Parlamentar pretende também acompanhar esses alunos e dar apoio às famílias aqui no Brasil. Obrigado, presidente.